R$10,00 O parceiro falou que era R$250,00 Mas ele vai fortalecer com R$300,00 o campeão de hoje Ele pediu pra não ser divulgado Uma doação de coração Então uma salva de palmas pra essa pessoa que tá ajudando A batalha da aldeia O MC vai ser contemplado aí E mano, máximo respeito Tsunami Quero ver todo mundo com a Tsunami pro alto Nessa grande final, todo mundo aí com a Tsunami pro alto Geral com a garrafa pra cima Tá lindo, hein mano Parece um presente de Natal mesmo Muito obrigado, vocês tão fora da praia da aldeia Vai aqui, fecha os ovos Vídeo mais pesado da tribo que incendia Se é batalha, se é batalha Só os ídios mais pesados da tribo que incendia Se é batalha, se é batalha Bota o rap forte porque isso tá na veia Sabe que agora o risco e na sobrancelha Sou descolado e nem uso cigarro na orelha Imagina, sabe mano que eu faço free Hoje eu vim aqui pra fazer o rap Não tem negrim Infelizmente você não tem Cúdula verdadeira de um MC É que hoje esses caras só querem hype Eu sou da época que nós queria de Nadir Tá ligado, sim? Nós queria ver o Sabota E hoje os MC Na verdade é os que mais sabota Porque tá todo mundo escondido Na moral, vocês não tão envolvidos Olha minha rima, verdade moleque Que agora eu trago tudo com sentido Então pega a levada Deixa eu fazer Ô Mike, desculpa, você rima muito Só que cê sabe que o rap é verdade Isso tudo que eu faço é gratuito Sabe moleque que eu valorizo Tudo de bom é o caminhado, ô Mike Só que valoriza mais a soda E vê se esquece um pouquinho o hype Que porra de hype, mano Ô seu rato Faz três anos que eu rime Eu tava no anonimato Falou que é o suco de fruta E o descolado Ó seu naipe Cê parece até PM disfarçado Namorar um salve pra Rochelle Descolar do Alves é só sua pele Por isso, Fistali Aqui você é mané Descolo sua pele E jogo igual Pelé Falou de Sabota Que no subterrâneo Então olha essa bota Ela que esmaga seu crânio Ô seu louco O Bob joga de tsunami Eu jogo é pedaços do seu corpo Aê A rima que tá na ativa Chama seus amigos e tenta fazer uma corporativa Aê rapaziada Primeiro round na casa Eu quero muito barulho e respeito Pra quem curtiu as rimas de Alves Fé Fé Mike Confirmando Alves Mike É isso por vocês Mike 1 a 0 Terminou Começa Terminou Começa Levanta a mão 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 Ele falou que é rap na veia, no instrumental A veia Alves só tem no seu mingau Que você toma antes de ir pra batalha Quando pega o microfone infelizmente avacalha A veia, o sangue, por isso que eu faço Pego o ritmo, a poesia, encaixo no compasso E freestyle-se, que agora cê não repele Olha o seu naipe, cê parece o Conferta Félix Eu posso até travar, mas agora eu vou voltar Quando eu mando esse flow, o Alves vai se revoltar Na moral, freestyle não se compara Cê acha estiloso com a peita do Agostinho Carrara? Matarela! Disfarçado de PM, a boa rima eu demonstro Claro que eu sou PM, nessa sema o principal monstro Olha só, então cê não pegou? Agora vai dizer que tua rima é de caô Que amassar meu crânio, aqui na batida e nesse momento Aproveita e cata o cérebro, recolhe todo conhecimento Não é do nada, quando caí lá no chão Infelizmente tua rima vem de vacilação Falou de aveia, de sangue, cê pode entompar A minha artéria é cardeal, de nível a celular E hoje você não pega essa celular Tão me vendo por views e muito menos por cédula Infelizmente você só falou tanta besteira Originalidade da cultura brasileira Cê sabe né meu mano, freestyle é ativo Aldeia sobrevive e eu te mato na tua tribo 3, 0, 1, 3, 0, 1, 3, 0, 1, 3, 0, 1 Aldeia sobrevive e a segunda banda É o ultimo round dessa noite família Joga tsunami pro ar Vamos tentar porra Iaê mano, cadê, cadê, cadê Sorta a luide de anticeiro Demorou, satisfação Aldeia, já tá na final, gratidão mesmo Aí, deixa eu puxar então, vem assim, vem assim Geral, geral, geral Tá geral rendido, tá geral rendido Bota a mão pro alto porque o vice é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Bota a mão pro alto porque o vice é de bandido Aê, repara só, ele só falou da minha roupa, que menino analista Ah, lembrei tua profissão, não é MC, mas que estilista Tranquilo Demorou, demorou, tem mais um Presta atenção Augustinho Carrara, por mim tá tranquilo, nem levo a sério Tua viagem de táxi hoje é pra porta do inferno Pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra Pra porta do inferno, mano, no instrumental Me mata na tribo, quando eu colei no museu, você levou um pau Eu sou índio, no proceder Levou um pau tão grande que cê fez uma canoa pra você Que mentira, vê no YouTube, ele só mandou clichê Na resenha central, ontem, tem algo a dizer? Vê lá no YouTube, agora eu não desencanto Você é quem? Você é o Rafael Valter ou o Charles Santos? Aê, a MMA é verno e crua Cê rima no YouTube, enquanto eu rimo na rua Eu sou um MC que honra a cultura brasileira Gritando e perdendo a linha, você é o Michael Rafa Moreira Mano, eu não sou Rafa Moreira Mas eu faço trap pra encher minha geladeira Enquanto mano, a coisa é bela Só posturei de Rafa Moreira Porque cê sobe em cima dela Jamais, cê sabe que no freestyle eu tô contigo Pra encher a geladeira, então tua conversa não é comigo Deve ser com o Salvador Eu ando debaixo da asa verdadeira Só que a do meu senhor Rafa Moreira Não é minúsculo Rafa Moreira sabe que agora não é minúsculo Não, faz sol Vaza daqui Porque quando faz sol Vaza o Edward do Crepúsculo Barulho pra essa batalha Vamos para a votação Saem campeão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas de Alves Marker Antes de anunciar o campeão Alves geral que deu maior energia hoje Foda pra caralho, tá ligado? Barulho pra vocês família de coração Mais barulho, mais barulho Mais barulho Mais barulho E mais de sincera, na moral Alves grande campeão da noite Caralho Vá por lá, vá por lá Não mano, primeiro é vencer campeão Na aldeia de segunda, né mano É edição normal, né velho Aí, faz aí o freestyle aí mano Faz o freestyle também Demorou ninja Mas com respeito Feliz Música Música Música